Bom dia, estamos então no estúdio Cremego, essa é uma atividade de educação continuada do Cremego em comunhão com a cidade de Goiânia de Pediatria, nesse curso anual de emergências médicas, estamos no módulo de emergência em pediatria, agradecer então aqui ao Cremego, uma pessoa do seu presidente, professor Paulo, Paulo Vence e seus 42 conselheiros, sociedade de Goiânia de Pediatria, professora Marisa, estamos hoje recebendo então, para falarmos, discutimos durante uma hora, emergência em pediatria com o tema atendimento na das intoxicações exógenas, como emergência pediátrica. Está conosco aqui a doutora Maria Selma Neves Costa, médica pediatra, mestre em pediatria, doutora em ciências da saúde pela UFG, pessoal pela gerência médica do setor de urgência pediátrica das faldas clínicas da UFG. É conosco também a doutora Flávia Godói Castelo Branco de Aragão Correia, médica especialista em pediatria, a doutoração em terapia intensiva pediátrica, temos o corpo clínico das UTIs pediátricas do Hospital Materno Infantil e Hospital da Criança. E como moderadora, doutora Regina Maria Santos Marques, médica especialista em pediatria, ex-presidente da cidade de Goiânia de Pediatria, diretora de integração regional do centro-oeste da cidade brasileiro de pediatria e pós-graduando de auditoria e perícia médica. Vamos começar então aí com a professora Maria Selma, na sequência depois a doutora Flávia como doutora batedora e ao final a doutora Regina como moderadora. Professor Selma, à vontade. Bom dia. Bom dia. Para falar um tanto de medo das intoxicações exógenas em emergência pediátrica, por ser muito amplo, eu vou utilizar uma estratégia de falar em tópicos. São 13 tópicos que eu considero os mais relevantes no manejo de intoxicações exógenas em emergência pediátrica. A intoxicação exógena é uma manifestação clínica do efeito nocivo resultante da interação de uma substância química com o organismo vivo. Tópico 1. Na grande maioria das vezes, é comum os pais negarem a possibilidade acidental de alguma, uma toxicidade acidental de alguma substância. Essa frase, ela é do livro de pediatria, é no nosso tratado da Sociedade Basal da Pediatria, e essa frase, ela é da experiência de muitos pediatras. É comum os pais chegarem e negarem, não, tem remédio nenhum em casa, só tem adipirona, não tomou nenhum, não pegou nada, então, a princípio os pais pressionam por alguns exames, porque ele quer um diagnóstico daquela circunstância, e, de uma forma geral, a intoxicação tem que ser colocada como uma possibilidade diagnóstica. Principalmente nos casos que é o início agudo de disfunção de múltiplos órgãos, estado mental alterado, que vai desde a agitação até o coma, comprometimento respiratório cardíaco súbito, sem antecedente, as doses metabólicas inexplicadas, convulsões e um quadro crítico intrigante, ou seja, estranho, de difícil raciocínio diagnóstico. Apenas para ilustrar alguns casos que a gente observou em atendimento no hospital das clínicas, uma criança encontrou medicamentos no lixo do vizinho, depois que a gente forçou, vai procurar, vê se acha o medicamento, ela encontrou os medicamentos no lixo do vizinho. A avó estava administrando dapsona, como se fosse de pirona. Qual remédio? Estou dando só de pirona. E era dapsona. Uma criança que lambeu a embalagem LSD na casa, onde a mãe fazia faxina. E o avô visitou a neta após a compra de medicamentos, passou com a sacolinha, a criança foi lá, pegou os medicamentos, foi embora e depois, muito tempo depois que a criança foi diagnosticada com a doença pelo medicamento do avô. O pediatra tem que atuar como detetive. Onde estava? Com quem estava? Onde estava em casa? Que medicamento está em casa? Quais foram os últimos horários? As últimas pessoas que teve contato com a criança? É realmente uma investigação. E até quem visitou, onde foi, todos esses detalhes podem ajudar na confirmação ou não da hipótese de intoxicação. Dois, os cuidados de suporte são o aspecto mais importante do tratamento e da descontaminação. Quando indicadas, são geralmente suficientes para a recuperação completa do paciente. Ou seja, o principal atendimento será o que a gente faz todos os dias em caso de criança grave, que é o suporte avançado de vida em pediatria, que é o PAOS. Na grande maioria das intoxicações, o que vai salvar o paciente será a abordagem inicial e o tratamento suportivo, que é o que a gente está preparado para fazer. Especificamente em relação ao PAOS, para os casos de intoxicação, o manejo da VAR deve ser sempre monitorado, principalmente sobre a depressão do sistema nervoso central. Mesmo que o paciente chega acordado, conversando, deve ser monitorado, pois a condição pode deteriorar rapidamente. Deve se otimizar a posição da cabeça para manter a prioridade das vias aéreas, como sempre, e aí os casos específicos, aspirar as secreções. No caso da respiração, pode haver diminuição do impulso respiratório, perjuízo da contração muscular, danificação do pranque pulmonar, edema pulmonar e escondas respiratórias importantes, levando a hipóxia e ou hipercapnia. O manejo, como sempre, sintomático, se o paciente está sintomático ou rápido de deterioração, uma gasometria arterial deve ser realizada, fornecer o oxigênio suplementar, manter a saturação acima de 95% e considerar a intubação e a ventilação, caso a oxigênio ou a ventilação sejam inadequadas. Haja distribuição de ácido básicos graves, ou edema pulmonar não cardiogênico, desconforto respiratório, manejo habitual. A normalidade da pressão arterial na frequência cardíaca ou distúrbios de condição cardíaca também podem ocorrer. É muito importante a aflição da pressão arterial, monturamento cardíaco contínuo, mesmo pacientes que possam aparentemente estar bem. A letra do cardiograma, principalmente nos casos de exposição tóxica oculta, que não se sabe qual foi o agente. Avaliar os sinais de choque pode acontecer rapidamente, uma descompensação muito rápida. manter um acesso venoso. Em caso de hipotensão, a medida imediata é o soro fisiológico, 20 mil por quilo rápido a mão habitual se faz, pode ser depois do uso de drogas vasoativos, mas neste momento a hipotensão de início soro fisiológico. E no caso de hipertensão, se o paciente está agitado, o tratamento inicial com venja de azepínico. Três, a hipoxemia e a hipoxemia são causas comuns de atração do estado mental nas intoxicações. Agitação, sonolência, topor. Então, dois procedimentos simples devem sempre ser realizados, com a apressão da oximetria e da glicemia capilar. Em todos os pacientes em que eu suspeito intoxicação, que eu tenho o diagnóstico já aprovado. Observação atenta de sinais de sintomas agrupados, acelhiam na hipótese diagnóstica, para caracterizar a síndrome estoxica no preenchimento terapêutico. Claro, depois dessas medidas iniciais de estabilização, um exame físico e a história sempre enfocada, mais detalhada e reavalações frequentes, principalmente do estado mental e sinais vitais. A criança pode chegar razoavelmente bem, então, os novos dados que podem comprovar síndrome tóxica vão surgindo aos poucos. Cinco que todo mundo sabe, sempre é importante ligar no CIT, sempre ligar. A ligação para o CIT, muitas vezes, ela é que vai determinar as condutas e que podem salvar a criança. Mas também, ela tem um fator importante de prestigiar um serviço que é muito útil, de fornecer dados para fazer estudos epidemiológicos, de aumentar dados de conhecimento da evolução, cada vez que eu notifico e eu acompanho esse caso, vai sendo gerado aprendizado. Então, mesmo nos casos muito leves, em que eu sei a conduta ser tomada, a gente costuma ligar e notificar o CIT como parceiro desses casos. Os casos de procedimentos de limpeza intestinal nem sempre são recomendados. De descontaminação, gasto intestinal, nem sempre são recomendados. Vamos ponderar, a indicação de procedimentos de descontaminação tem que considerar riscos e benefícios. Qual o grau de toxicidade? Se o produto ingerido conhecido é tóxico o suficiente ou se vai apenas ter um efeito de um sonolência leve? Qual a dose ingerida? De uma dose potencialmente letal? E qual que é o tempo de ingestão? Mesmo o carvão ativado, que é o procedimento mais recomendado, ele não deve ser administrado rotineiramente no manejo dos casos de desintoxicação. Deve ser considerado se ingestão de uma quantidade potencialmente tóxica, se o produto pode ser absorvido pelo carvão, e se a via aérea está intacta, ou seja, o paciente está consciente e com reflexos, ou uma via aérea protegida com o paciente intubado. Essa recomendação se mantém há muito tempo e o tempo de ingestão é calculado uma redução média na absorção do produto tóxico de 40% na primeira hora e só de 16% em torno de 120 minutos. Então, o fato de ter chegada rápida ao serviço de emergência para a realização do carvão ativado, ele realmente é significativo. Se o tempo é muito prolongado, talvez não valha a pena fazer esse procedimento se passadas muitas horas. A principal indicação, o maior benefício é quando a toxina permanece no estômago, ou seja, até uma hora após a ingestão. O potencial benefício, quando é administrado mais tarde, não pode ser excluído, então, em casos muito graves, ele pode realmente ser tentado. As contraindicações, o estado mental deprimido, sem proteção de vias aéreas, porque o principal evento é diverso ao risco de aspiração. A decisão de intubar não deve ser feita só para fazer o carvão ativado. Se o paciente tem indicação de intubação, então, pode ser feita a proteção da vias aéreas, o risco de aspiração é menor e o carvão ativado pode ser realizado. Também é contraindicado a ingestão de hidrocarbonetes e hipotoxinas mal absorvidas pelo carvão ativado, como ferro, lítio, álcool, ácidos minerais e álcool. E, claro, em rebução intestinal. O carvão ativado, ele é um carvão feito para absorver melhor as moléculas. Então, ele tem uma superfície aderente mais 100% do que o carvão comum. Então, ele aumenta a superfície de absorção dele. E, neste caso, é o preto mesmo, que quem já desiluiu o carvão ativado realmente assusta. Ele... O gosto não é ruim, mas o aspecto realmente não é agradável. E, de uma forma geral, pode ser feito com água, até mesmo com suco, para a criança. Ou por sondra azogástica, que é habitualmente o mais correntemente feito, que rega geral que a criança pode não estar bem. A dose, apenas para ilustrar, um quilo, um grama por quilo, o máximo de dose de 50 gramas. Item 7. Não é intoxicação oculta, ou seja, até o final, eu não consigo descobrir qual foi o agente, não consigo confirmar. Mantenha a observação por 6 a 12 horas e os exames devem ser realizados mesmo diante de sintomas leves. Gasometria, eletrócita, examinase, aérea, cetocardiograma, porque alguns tóxicos podem ter os sinais mais tardios. Então, mesmo criança com sintomas leves, tem que ficar em observação por 6 a 12 horas e só receber alta após completamente assintomático. 8. A lavagem gástrica, antes de um pilar de descontaminação de emergência, foi abandonada devido à eficácia do carvão ativado. A Academia Americana de Tocicologia Clínica, Associação Europeia de Centro de Veneno de Tocicologistas, através de, por não confirmar benefícios em estudos controlados e pela ocorrência de eventos adversos da lavagem gástrica, contraindica lavagem gástrica, desde 2013, esse procedimento não é indicado. o uso da lavagem gástrica com o carvão ativado não melhorou em nada a evolução do paciente. Então, ao invés de gastar um longo tempo fazendo lavagem gástrica, o mais recomendado é que se há indicação de alguma descontaminação intestinal que seja feita com o carvão ativado. A administração de antídotos também deve ser ponderada. Não é porque tem um antídoto que deve-se usar o antídoto. A gravidade real ou prevista justifica o uso? Os benefícios esperados superam os riscos associados? Há contraindicações? Há antígenos muito importantes, como no caso da intoxicação do paracetamol, que é a N-C-C-teína, que é uma potente intoxicação muito grave. Mas se eu puder saber qual é a dose do paracetamol que foi ingerido, se eu tiver uma garantia que a dose foi uma dose não tóxica, então o antídoto não deve ser usado. E vários antídotos têm eventos adversos importantes e por isso isso deve ser considerado. Para usar o antídoto, o antídoto a gente já tem que contar com o apoio do CIT. Esse manuseio, essa experiência, não deve ser adquirida na hora em que você vai usar. Então a gente já tem o CIT para nos ajudar nesse processo. 10. Em caso de convulsões, a penetuína não deve ser usada para tratamento de convulsões causadas por toxidade ou abstinência de drogas. Ela é ineficaz. E totalmente a primeira linha para essas convulsões, induzidas por toxinas ou de abstinência, são os bens de azepínicos. Tem que lembrar sempre da possibilidade de toxinas de plantas e de animais, como já teve uma exposição nesse mesmo curso sobre intoxicação por escorpião. Então realmente, às vezes, não consegue achar um medicamento, uma outra explicação e às vezes ninguém consegue identificar as plantas ou o bicho ou o animal, mas é uma possibilidade que tem que ser levantada também. 12. Uma das toxinas mais comuns no nosso meio pode ser decorrente de hiatrogenia. No nosso meio, porque nos papéis internacionais isso não é nem referido. A síndrome ex-deprimidal, ela é frequente, inclusive, em doses terapêuticas. O início dos sintomas pode ocorrer até 24 horas após a ingestão de metocopramida, bromopida, copromazina, aloperidol. O quadro clínico é bem diverso e pode incluir crise oculógica, espasmo de mandíbula, extorsões faciais, optótomo, posturas bizarras, torcicolo. O tratamento pode ser com o bens de azepínico, obiperideno, intermuscular. Essa é uma foto da internet mostrando uma criança com a face bem estranha e que se essa criança tem febre e vômito por uma gastrointreite, por exemplo, chega o serviço de emergência com um aspecto estranho, ela certamente vai receber uma pulsão lombar. Se não tem febre, às vezes vai pensar em cefalite, vai fazer uma tomografia. Então, se a gente não pensar nesse misto de epidemidal, essa criança vai ser conduzida de uma forma que pode ser danosa para a criança e encarecer o serviço, encarecer o custo do serviço. Como é que previne isso? A prescrição é baseada em evidência. Há muito tempo, as evidências indicam que não é para se usar metocupramida em vômitos em criança e eu não sei porque esse medicamento continua ainda sendo usado de uma forma disseminada. Vamos ter sinal de alerta para doença grave, para dengue, para meningite, vamos ter sinal de alerta. Se você está vomitando, hidrata. Hidrata com soro, hidrata com soro fisiológico. Hidrata e observa. Se o vômito persiste, até pode usar um da Centrona ou outro antiemético, mas a observação é a mais importante. Não precisamos fazer antiemético de rotina. Não tem porquê. Isso vai fazer um mais seguro. De uma forma geral, as prescrições podem ser melhoradas na emergência para a gente evitar esse antitucígeno, antiemético, antirreclamação da mãe. Muitas vezes o medicamento é prescrito para que a mãe não reclame de fazer o medicamento. Mas nós não podemos colocar a nossa medicina, a qualidade da medicina em risco, porque nós não conseguimos ter tempo de explicar para a mãe. Não se justifica. E treze, nem sempre se trata de acidente. Tem que considerar a possibilidade de uso recreativo de drogas ilícitas ou mesmo prescritas. Tentativa de abortamento em adolescentes, sempre realizar um teste de gravidez. Violência também já foi discutida nesse curso. E pode ocorrer gestão forçada, mesmo crianças pequenas, principalmente aquelas que menores de um ano, a relata da literatura. A questão do Munchaus também pode ser considerada. E, obviamente, tentativa de suicídio. Condutas que de imediato não mudam, esses aspectos da violência não mudam de imediato, mas mudam a conduta a seguir. Pode ser também um evento adverso, de analgésicos, antitérmicos, antistaminos, descondicionantes, tópicos, nasais e sistêmicos, das intoxicações comuns do dia a dia e medicamentos prescritos comumente pelo pediatra. E aí vai mais uma questão que nós podemos melhorar a assistência, que é prescrever por quê? Por que estou prescrevendo esse medicamento? Se esse medicamento está baseado em evidências, se os protocolos do Gardine recomendam a pessoa esses medicamentos e aí, ainda assim, saber ser parte de segurança na prescrição. Quanto é que a gente previne isso? Uma prescrição apoiada em princípios de segurança do paciente. Existem vários sites que consideram esses aspectos, vários aspectos de segurança de prescrição, que nós precisamos introjetar no nosso dia a dia, nossa prática diária. Um dos sites que eu gosto muito é esse do ESPM Brasil, Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, tem vários boletins de prescrição, que aborda a prevenção de erros de prescrição, vários aspectos pediátricos, e que eu vou encerrar com essa frase que eles citaram no conhecimento, é o nosso melhor item de segurança. Uma frase bem adequada para os dias atuais. Bom dia a todos. Agora nós vamos completar a discussão. Vou apresentar alguns slides para que a gente consiga fazer de uma forma bem sucinta uma discussão em cima, principalmente, da epidemiologia, que a parte de conduta clínica, a doutora Maria Selma escreveu bem, que é realmente aquela condução na emergência. e nós precisamos refletir com relação ao significado da intoxicação na prática pediátrica e quando nós podemos, inclusive, intervir antecipadamente. Então, para começar, nós temos que os acidentes são a principal causa de morte em crianças de 1 a 14 anos. Isso envolve, no Brasil, trânsito, afogamento, sufocação, queimadura e intoxicação. Ali não tem uma estatística em termos de quem o maior número ou o menor, porque depende da faixa etária. Mas essa definição do Ministério da Saúde, eu coloquei em vermelho, inclusive, que a gente já precisa analisar e refletir sobre a gravidade dos acidentes na nossa realidade. Lembrando a definição de intoxicação, que é o nosso tema em especial, que é um conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas e laboratoriais que vão revelar esse desequilíbrio orgânico na interação de um ou mais agentes tóxicos em definição do Ministério da Saúde. Lembrar que ela é um problema de saúde pública. Quando nós vemos, então, que os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil, até porque essa estatística mudou ao longo dos anos, nós tínhamos outros critérios de mortalidade anteriores. Lembrando que nós não estamos falando de mortalidade infantil, que engloba a criança até 1 ano de idade, que as causas são outras, mas a causa de morte em crianças. Então, eu acho que, diante dessa realidade, nós temos que realmente valorizar, principalmente, a prevenção. Até porque o termo acidente, ele é questionável, nem sempre é uma causalidade. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente, enquanto pediatras, enquanto estamos lá na nossa poeira e cultura, fazendo a diferença para o nosso paciente antes do evento em si. Lembrar que, no Brasil, a gente é de notificação compulsória, então, a doutora Maria Selma citou a importância do CIT, não só para esclarecimento de conduta, mesmo quando a gente, às vezes, já sabe tomar conduta diante do paciente lá na emergência, mas lembrar que é uma doença de notificação compulsória. E nós temos, os dados estatísticos são insuficientes, nós temos uns relatos de subnotificação, mas desde 2011 é de notificação compulsória. Então, acho que nós temos que nos atentar a essa função, até porque é obrigação nossa do serviço, às vezes, dependendo do serviço, essa função de notificação é dada à enfermagem, mas isso tem que ser feito, porque isso contribui tanto para dados, para fortalecer dados e informações, pensando até na defesa de políticas públicas, de prevenção, principalmente. Lembrando que essa é a ficha de notificação, a gente encontra no site do SINAM, de fácil acesso, inclusive tem um modelo de preenchimento, então não pode ser considerado uma dificuldade o preenchimento da ficha de notificação. E vamos atentar um pouco para a epidemiologia, eu acho que a discussão, ela cabe em cima, a intenção de eu fazer os slides foi em função de a gente ter embasamento para uma discussão, porque a conduta ali na emergência tem que ser rápida, tem que ser dinâmica, como a doutora Maria Selma já colocou, mas nós temos que lembrar da epidemiologia, antes de mais nada, para a gente ter um poder de mudança dessa estatística lá atrás, antes da criança chegar de fato intoxicada. Lembrar que mais de 90% das exposições tóxicas vão ocorrer no lar, nós não temos estatísticas ainda desse período de pós-pandemia, de isolamento social, mas acredito que na nossa realidade, principalmente quem faz pronto-socorro, deve ter sentido esse aumento desses acidentes, enfim, não só de intoxicação, mas todos os outros que envolvem a exposição da criança no lar, sem uma supervisão adequada, geralmente são por uma única substância, lembrar que a ingestão é a forma mais comum, geralmente 76% dos casos, a gente não pode esquecer das vias dérmica, oftalmica e inalatória, que são um número menor, mas que tem que ser enfatizadas, lembrar que os medicamentos são os principais responsáveis em todas as faixas etárias, principalmente em lactentes, e isso a gente chama atenção que nós vamos discutir mais um pouco à frente, lembrar dos domes sanitários, que ele vem em segundo lugar, principalmente nas crianças de 1 a 4 anos, que são os produtos de limpeza, produtos de higiene, maquiagem, enfim, tudo aquilo que está ali de certa forma disponível para essa criança que está ativa, que está caminhando, que está engatinhando dentro de casa e que tem a sua curiosidade natural. De 6 a 12 anos, nós já vemos uma incidência menos comum, até porque são crianças que já têm uma certa crítica, já conseguem ter uma noção, já têm uma palatabilidade maior, então ela não vai ingerir qualquer coisa, principalmente. e lembrar dos pesticidas e órgãos fosforados na nossa realidade de Goiás, um estado agropecuário, e lembrar que tem adolescentes que trabalham, pode ser acidente laboral, e lembrar da questão intencional que já foi falada em outra aula anterior. Esse trabalho, eu achei ele interessante porque ele foi feito em cima de umas estatísticas, foi um estudo transversal feito no Hospital de Belo Horizonte, Hospital João XXIII, que é uma referência em toxicologia, serviço de toxicologia, e foi publicado agora em 2020 na revista Paulista de Pediatria, e também já está dentro da, dentro de toda o, dentro da Fiocruz, nós temos uma área, que eu vou falar, um site específico dentro da Fiocruz, uma aba específica em que se fala das intoxicações, e lá tem trabalhos diversos publicados. E ele faz uma análise bem, ele fez um estudo transversal, excluiu acidentes com animais peçonhentos e insetos, e fez uma análise com várias variáveis, idade, sexo, local de residência, substância, tempo de internação, enfim, até a evolução final do paciente. E lembrar que metade dos casos que foi o que ele colocou, metade das 28 mil intoxicações que foram caracterizadas e foram compiladas pelo Sinetox, que ele faz a reunião de todos os dados do CIT, do CIT, a maioria dessas, metade dessas intoxicações aconteceram em menor de 20 anos, e isso, o trabalho deles corroborou essa informação. Lembrar que 29% desses casos em crianças, quer dizer, metade em crianças e 29% vão acontecer na faixa etária de 1 a 4 anos, e nós vamos ter como principais causas que foi a conclusão desse estudo. O desconhecimento dos cuidadores sobre a toxicidade dos agentes, a desatenção aos riscos, onde entra principalmente o armazenamento inadequado dos produtos, dames sanitários, a falta de supervisão, e o que chamou a atenção dos fatores determinantes dos desfechos foi o tipo do agente tóxico e a facilidade do acesso ao serviço de saúde. Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que considerar lá no nosso atendimento, na nossa realidade, principalmente saúde pública. Existe uma informação recente publicada pelo CINITOPS, que é um serviço disponibilizado pela Fiocruz, que ele faz a compilação de todas as informações que o CITES informa, e lógico, junto com as notificações do SINAM, e que nós temos uma conclusão, e essa análise foi feita junto à Sociedade de Pediatria, que no Brasil, isso foi um estudo de 2018, todos os dias, cerca de 37 crianças e adolescentes sofrem efeitos nocivos da intoxicação por medicamentos. Essa é uma estatística, a gente entra no site da Fiocruz, na aba do CINITOPS, e a gente consegue identificar várias formas de registros, eles cruzam vários dados, localização, idade, tipo de... o que foi o agente tóxico utilizado, a zona de ocorrência, a letalidade, enfim. E aqui a gente vê que tanto na zona rural quanto urbana, o medicamento, ele sempre vai ter um predomínio muito grande comparado com todos os outros elementos. Excluindo, lógico, o nosso tema não envolve animais peçonhentos, que é outra incidência alta também. Diante desse estudo de 2018, desse embasamento, dessa avaliação da Sociedade de Pediatria junto com o CINITOX, a Sociedade de Pediatria, determinou, a doutora Maria Selma já colocou, esse guia prático de atualização, que é, pensando que medicamento é o maior, é o tóxico de maior uso e que leva principalmente a maior morbid mortalidade e as crianças vão ao pronto-socorro, principalmente pela ingestão de medicamentos, a Sociedade de Pediatria criou esse guia prático de atualização, a doutora Maria Selma já citou, e dentro do site da Sociedade de Pediatria, nós temos essa pediatria para famílias. E isso são informações que são dadas de vários temas e dentro das intoxicações exógenas, ela criou esse questionário e que facilita muito o entendimento para o leigo, para as famílias. Infelizmente, às vezes o acesso às famílias não tem informação, às vezes é uma forma da gente repensar como divulgar melhor esse tipo de informação, porque realmente faz a diferença. É um questionário com respostas que eu coloquei que são as perguntas para que todos tenham ideia e que é muito esclarecedor para as famílias, uma linguagem simples e que facilitaria muito uma melhor... Na verdade, a gente evitaria, mais como prevenção, que eu acho que é o grande que aqui que nós temos que pensar. Esse outro trabalho, isso chama muita atenção, que eu acho que a discussão maior vai estar pertinente a todos esses fatores. é uma revisão da Anvisa publicada nessa revista de vigilância sanitária e ele fala disso, do papel da vigilância sanitária na prevenção das intoxicações. Diante do quadro das principais causas de imortalidade na infância, isso tem obrigado com que todos os serviços de uma certa forma, todas as... A gente tenha vários fatores relacionados, eu acho que todos nós temos que fazer uma reflexão diante de todas as possibilidades que levam à intoxicação. Lembrar dos fatores inerentes à própria infância, ele consegue definir um artigo que eu recomendo para todo mundo ler, ele é de 2005, mas ele faz um apanhado muito interessante, ele traz uma meia-culpa a todos nós, em todas as instâncias, enquanto sociedade, Estado, e é muito interessante que se leia. Então, fatores relacionados à infância, lembrar da curiosidade natural, 0 a 6 meses dos pais, lembrar que é uma faixa etária que geralmente a criança não vai ter acesso ao medicamento, principalmente, ou qualquer outro tóxico, lembrar da automedicação e isso eu puxo para nós pediatras, o receituário, uma letra legível, hoje nós temos acesso à receita digital, então acho que nós temos que repensar isso aí, e essa intoxicação nessa faixa etária chama bastante atenção. 3 meses a 1 ano lembrar da fase oral, fase da curiosidade, levar tudo à boca, 1 a 4 anos, eles já têm maior habilidade motora, então com isso eles não vão ter o acesso tão fácil, eles podem até ter o acesso e diante da ingenuidade, enfim, isso a gente vai ter o resultado que é a maior faixa etária que a gente vai receber no pronto-socorro, e acima de 4 anos, lembrar do paladar seletivo. Adolescência, lembrar sempre da tentativa de auto-extermínio, que é uma realidade que nós temos vivido e que já foi falado. fatores relacionados à sociedade, a própria automedicação, o armazenamento inadequado de produtos, a falta de acesso à informação das famílias e a negligência como um todo, tanto da parte da família e às vezes, eu também puxo novamente uma meia-culpa para todos nós, nós temos a oportunidade de passar orientações aos nossos pacientes, principalmente na poeira e cultura, e essa orientação ela tem que ser dada mesmo com bastante rigor e ter o valor devido na hora que nós estamos ali diante do paciente, toda oportunidade, é uma oportunidade de orientar e prevenir sempre todas as possibilidades de acidentes. E o lógico, fatores relacionados ao Estado, falta de acesso ao serviço de saúde, propaganda indiscriminada de medicamentos, quem não lembra sempre aquela propagandinha no final do medicamento, em caso, se persistirem os sintomas, em caso de piora, procurar o médico, quer dizer, isso aí deturpa totalmente o que seria o ideal, a divulgação ineficiente dos serviços, no caso o Ceatox, que são os sites que têm todos os serviços, inclusive para a população ter acesso, fiscalização pouco efetiva, leis que vão determinar a mudança nessas configurações das embalagens, lembrar que existe uma lei que foi a lei de 1994, ela tramita até hoje, que é uma lei que determina a mudança nas configurações das embalagens, aquela embalagem mais restrita, mesmo que a criança abra, vai ter uma restrição de volume, mas ainda não é uma lei propriamente dita, ainda está tramitando, e detalhe, essa lei foi baseada numa lei americana de 1970, quer dizer, olha como nós estamos lá atrás, comparado com outros países. Existem RDCs determinadas pela Anvisa, que hoje a gente já tem alguma segurança, alguns medicamentos, alguns produtos agrícolas, produtos, principalmente de descarte, enfim, mas que é algo que ainda precisa de muita fiscalização. Lembra a realidade do nosso país, essa figura resume isso, as substâncias clandestinas, enfim, armazenamento em garrafas, pets, enfim, que isso realmente induz a criança à ingestão. E aqui é o site da Fiocruz, só para lembrar que existe o CineTox, toda e qualquer informação de toxico-farmacológico que nós vamos ter nesse site, que ele faz uma compilação dos dados do CiaTox, para terminar, aqui a doutora Maria Selma já colocou, a importância de lembrar, eu acho que a divulgação, talvez a falha do Estado seja essa, uma divulgação maior, se você entrou no site, você vai ter toda a informação, mas não são todos que têm essa opção, a gente tem outros meios também de divulgação, que poderiam ser mais usados. E essa aí, para finalizar, são as, dentro do site da Secretaria de Saúde, dentro do próprio CiaTox, a gente acha todos esses folders explicativos, que estão lá fáceis de ser impressos, mas infelizmente não são tão divulgados, quer dizer, a gente depende de uma, talvez uma atuação um pouco mais efetiva, essa seria a minha crítica com relação ao Estado e para a gente repensar. E lembrar, gente, só para finalizar, que eu acho que isso resume tudo que a gente falou e o que a gente vem falando, o acidente, ele tem que ser visto não como uma causalidade, eu acho que nós temos que pensar, a gente está aqui para falar da conduta da emergência, mas lembrar da força, da joia que é a poericultura na pediatria, eu acho que ela é o cerne maior e assim, de fato, é que a gente vai fazer a diferença na vida das nossas crianças. Bom, da minha parte, finalizou, e aí a gente agora pode, né, doutora Regina, fazer os comentários. Regina, por favor. Não é oportuno, e nós deixamos aqui um grande abraço virtual. e na fala da doutora Maria Selva e Flávia, também temos muito o que aprender e questionar. Essa joia que você diz, Flávia, é uma joia que nós não podemos deixar de utilizar no dia a dia nos nossos consultórios. Eu acredito que todos nós, médicos, pediatras, que fazem consultório, debam estar atentos a esses finais, sintomas de intoxicação e, quem sabe, nesse momento, numa consulta de poericultura, fazermos uma indicação para o atendimento presencial e emergencial dos serviços de pediatria ao atendimento da criança com intoxicação exótica. quero deixar aqui para vocês uma contextualização do momento da pandemia. Onde nós estamos hoje? Todos estamos dentro de casa, nossas crianças e adolescentes estão restritos aos lares e a nossa preocupação maior, porque um adolescente é um ser extremamente social e de agrupamento e ele necessita de estar no ambiente das escolas, nos ambientes sociais e não estão usando e abusando das telas dentro dos quartos, aquele filho do quarto que não está sendo visto. Esse é um alerta muito grande que nós temos que dar para os nossos cuidadores, pais, familiares. Então, eu quero deixar aqui uma pergunta para Maria Selma. Maria Selma, o que você me diz quanto estar no ambiente hoje onde os adultos, os familiares e os cuidadores utilizam com maior frequência drogas, medicações para insônia, ansiedade, depressão? eu gostaria que você nos falasse. A pandemia tem feito aumentar o número de pessoas com ansiedade e depressão, fora os transtornos psiquiátricos já presentes na sociedade e talvez a gente não vá recuperar isso por um período tão curto, a sociedade adoeceu um pouquinho, vamos precisar de um tempo desses medicamentos para a gente se cuidar, mas talvez seja o olhar de qualquer medicamento, é claro que o risco dos medicamentos psicotrópicos eles são mais danosos para a criança e muitas vezes as pessoas não têm esse olhar de perceber que aquele comprimidinho lá, ele pode ser muitas vezes até fatal para uma criança, um comprimido pode ser a única causa, às vezes para uma criança pequena, uma dose baixa, então o cuidado por medicamento ele precisa ser muito presente no dia a dia da família porque muitas vezes as famílias confiam que o filho não vai mexer, ele não mexe ali, não sobe ali, não pega ali, uma outra coisa que os adultos até porque estão ansiosos, angustiados, podem não estar tão atentos a esses cuidados, estão cuidando de si, podem não conseguir cuidar tão bem dos seus próprios filhos, então talvez a sociedade como a Flávia colocou, em momentos de educação, os médicos em qualquer momento de estar alertando essas famílias para realmente proteger seus filhos, porque tanto crianças pequenas podem usar de uma forma inadvertida, como os maiores e adolescentes podem usar, desejando usar, até por experiência, desejando mesmo usar, seja por tentativa de suicídio, seja para um uso recreativo, e esses medicamentos são deixados mais ou menos disponíveis, não tem esse cuidado de guardar potencial gravidade que eles detêm. Realmente uma questão de educação da sociedade, de poder mostrar, e nós como membros da sociedade, de enfatizarmos cada vez mais os medicamentos, mas o medicamento que o médico passou para mim pode fazer mal para o meu filho? E pode, passou para mim uma dose, às vezes a dose que a criança vai tomar, às vezes o medicamento que vai passar mesmo para uma criança maior, para um bebê para uma criança pequena, isso pode ser muito grave. Então é uma sociedade que a gente vai precisar de muita energia para nos darmos conta da gente mesmo, e dar um pouco de receio mesmo de tanto que nós vamos precisar cuidar das famílias, cuidar da família como um todo, que é uma coisa que o pediatra faz, tem a visão da família, se protege, conseguir a família se proteger, os membros se protegerem, porque não vai passar tão cedo, a gente vai ficar ainda um pouquinho de tempo precisando desses medicamentos que são muito úteis. a questão é olhar o medicamento como se você pode ver, se a pessoa tiver, espero que não, mas quem tem uma arma em casa, tem a piscina e se protege de um acidente, olhar o medicamento pode ser tão mais danoso que um desses elementos, então cuidar para que isso seja realmente bem guardado, alto, protegido, e aí esse é o olhar que o médico pode passar, e nós mais que todos os médicos, eu acho que é isso, apesar do tema ser emergência como eu citei, eu acho que a gente tem que estar sempre revendo o que a gente pode estar oferecendo a mais para o paciente, eu acho que toda oportunidade é uma oportunidade, eu em especial não faço consultória, muitos anos só dentro das UTIs, mas eu brinco que a minha visita às vezes eu acabo prolongando um pouco o tempo, porque se é uma criança que entra por uma broncoaspiração ou qualquer outro fator que não é associado a essa situação em si, se é algo que pode ser prevenível, eu acho que toda oportunidade é uma oportunidade para a gente entre aspas, muito entre aspas, perder esse tempo com a família e esclarecer e orientar, enfim, eu acho que a nossa função maior é essa, antes de estar ali na linha de frente, estar lá na medida terciária, que é o paciente já no pronto-socorro, na UTI, nós temos que lembrar do princípio básico que nós fizemos pediatria, independente da subespecialidade que nós seguimos, enfim, a gente está ali para proteger a criança antes de mais nada e a proteção ela se dá com orientação, com informação que foi o último slide que a doutora Maria Selma colocou, acho que se a gente toma para a gente de fato essa função como pediatra, como cidadão, eu acho que a gente consegue fazer muita diferença nas vidas das nossas crianças, até porque nem sempre a gente tem, como eu falei, nós temos um projeto de lei de 94, esse projeto está tramitando na Câmara, gente, é muito tempo, vem RDCs que limitam, que melhoram algumas condições, mas nem sempre nós temos uma fiscalização adequada, isso no dia a dia nosso, quando nós compramos produtos de limpeza e coisas do tipo, o próprio medicamento, são medicamentos que são coloridos, bonitos, que atraem a atenção das crianças, xaropinho e assim por diante, que seja o comprimido que lembra uma balinha, então acho que tem muito que ser mudado da parte do Estado, da sociedade como um todo, mas nós podemos já fazer a diferença no nosso trabalho de formiguinha como pediatra. Então, aproveitando o gancho da fala de vocês, lembrar que nós estamos em um ambiente de uma cultura, de uma alfabetização, e uma pobreza de escolaridade muito grande nas periferias, e os consultórios geralmente estão agora um pouco vazios devido à pandemia, e talvez nesse instante as aspas que perdeu tempo no nosso consultório, que também falou a Flávia, não são aspas realmente, elas são um alerta para todos nós, o nosso tempo é precioso e a nossa fala é extremamente educativa desde que seja feita. O orientador do consultório, eu sempre digo que o pediatra, um poericultor, ele tem que ser educador, além de orientar, prescrever, tratar, ele tem que ser essencialmente educador. Nesse momento, a gente vê ainda pessoas que armazenam esses produtos domiciliares em vasilhas reutilizáveis, como garrafas de refrigerantes, e como você citou aí, Flávia e Maria Felma, vocês disseram muito bem do que tem dentro de um lar. Os produtos de uso, higiene, produto de limpeza, esses produtos tóxicos usados para eliminar ratos, inseticidas como um todo, e outros produtos são muito frequentes em muitas residências do nosso país. E aqui, esse alerta é muito grande. Precisamos prevenir, nós precisamos orientar para prevenir. E gostaria de ver com vocês se, nesse momento, vocês estariam mais disponíveis também para responder a algum questionamento. Eu aqui não vi no chat nenhuma pergunta e queria saber se vocês receberam alguma outra pergunta aqui. assim. Se bem aqui, duas perguntinhas. Uma doutora Selma ou doutora Flávia. Doutora Selma, se ainda se utiliza na possibilidade da intoxicação o uso da ingestão de água morna no sentido de provocar o vômito e a saída do material contaminante? Não, nenhum procedimento para provocar vômito é indicado, não há nenhuma indicação, nem provocar vômito de uma forma, houve um tempo que já um xalapa de pé, alguma coisa, não é recomendado provocar vômito. O risco de aspiração é grande, não tem porquê fornecer nenhum alimento, aliás, se a intoxicação é realmente grave, eu vou querer essa via oral-perme para administrar o carvão ativado ou simplesmente não é indicativo de fazer a criança vomitar, até porque ela pode estar com um nível de consciência rebaixado, então, em hospital não vai fazer, em casa, de uma forma geral, não é para orientar nenhum procedimento de vômito, não tem porquê. A grande preocupação em todos os casos de intoxicação grave é o risco de aspiração. Ele é raro, ele não é comum, se fala em 1%, mas de toda forma seria uma grande complicação, grande e grave complicação, uma grave complicação, então, não é nenhuma indicação de provocar vômito. Ok, doutora Flávia, a senhora comentou sobre a lei das embalagens, 40 anos, aqui está há mais de 10 anos, por que é que essa lei não se instala, existem interesses contrários, o Congresso Nacional é lento nas suas ações? É engraçado que eu lendo a respeito disso, primeiro que a gente tem poucos artigos que falam do tema, eu acredito que exista, fica sempre muito implícito ali a questão da força das indústrias farmacêuticas, de todos esses domes sanitários com relação ao deslanchar dessa lei, eu acredito que falte realmente uma cobrança da sociedade com relação ao Congresso para que se estimule que essa lei de fato seja cumprida, nós lidamos com um órgão que é a Anvisa, um órgão totalmente respeitável, que já mudou, já fez muitas determinações com as RDCs, mas que nós estamos num limbo da fiscalização que nem sempre acontece, no dia a dia nosso nós percebemos, nós estamos num supermercado, dependendo, hoje o que as RDCs determinam, as substâncias consideradas, abre aspas, muito ácidas ou muito básicas, essas obrigatoriamente tem que vir com aquele lacre que é um pouco mais difícil que a criança não pode conseguir, até 5 anos de idade pelo menos, ela não pode conseguir abrir, e tem que ter aquele redutorzinho que é o que a gente vê às vezes em alguns produtos, mas é muito restrito a esse perfil de produto que a gente tem hoje. Tem um estudo que mostra, dentro daquele artigo que eu coloquei da Anvisa, que eles mostram a estatística de erros, mesmo diante das RDCs, os vários erros que ainda saem nas embalagens de medicamentos, nas próprias embalagens que tem que ser rígidas, desses domes sanitários, as orientações, o telefone que teria que aparecer pelas RDCs nas embalagens dos sites, enfim, isso ainda, apesar de existir nas RDCs, não existe, e muito menos a fiscalização, atua que esses produtos são comercializados sem nenhuma punição, a propaganda de medicamentos é outra condição, aquela propaganda que nós vimos todo final de, como eu já citei, aquilo acho que é um verdadeiro insulto, a prática médica, a boa orientação, a boa prática de orientação para o cidadão, quer dizer, ele é induzido a se tratar primeiro, se automedicar e só aí procurar o atendimento médico, e eu acredito que é a pressão de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto médicos, pediatras, em termos de sociedade que a gente se constitui, de fazer pressão mesmo no Congresso para que a gente consiga que essas leis deslanchem, que elas de fato tomem a proporção que elas precisam, e eu acho que da nossa parte a gente contribui muito na hora da notificação, né, doutora Maria Selma, de comunicar com o CIT, ah, eu sei conduzir esse paciente, eu sei que especificamente não tem nenhum detalhe a mais que possa acrescentar, mas a notificação e a comunicação do CIT vai engrossar as estatísticas que são reais e que são subnotificadas, e isso em termos de política pública é a pressão que a gente teria nas nossas mãos comprovadamente para que esse tipo de lei siga em frente, né, enfim, eu acho que são vários fatores que interferem e que com o nosso trabalho de formiguinha nós podemos conseguir levar à frente, né. Só queria acrescentar a questão do custo, um paciente que é intoxicado ele tem um custo muito grande, as intoxicações ocultas muitas vezes o paciente faz tomografia, punção lombar, ressonância, a investigação fora o custo hospitalar todo, as intoxicações mesmo conhecidas também tem um custo hospitalar muito grande, um desgaste fora o sofrimento da criança, da família, mas só de você olhar esse custo todo hospitalar, poderia ser evitado com medidas simples então a notificação é uma etapa mas também um sistema informatizado que pudesse levantar essas questões e ver o custo disso para a sociedade quanto poderia ser usado de recursos em coisas muito mais importantes e úteis e mais difíceis de ser evitadas como as intoxicações dos acidentes então realmente é um papel que nós temos uma parte como você falou como médicos que podem realmente devem notificar e colocar importância nesse fato e como cidadãos cobrando realmente para que isso possa ser feito e torcer para que o sistema de saúde possa um dia ser informatizado e mostrar essa realidade porque provavelmente a subnotificação é muito, muito grande Gina, então aqui foi uma provocação aproveitar e fazer de hoje aqui esse domingo maravilhoso a carta de Goiânia utilizando a sociedade goiana de pediatria a Associação Médica de Goiás a sociedade brasileira de pediatria para ver onde é que anda esse projeto de lei das embalagens usar os nossos deputados federais que são amigos né goianos mas que coloquem esse negócio para andar naquele congresso nacional votar aprovar com a medida de proteção de excelência né e aí não pode a parte técnica muito atrás da parte administrativa onde os resultados são são de qualidade né a Regina que é envolvida com a sociedade pediatria brasileira a gente mexe na goiana aqui na MG e você comunica nacional que tal você está sem áudio abriu seu áudio então eu acho que essa é uma das propostas nossas tanto das diretorias da sociedade goiana quanto brasileira de pediatria associação médica todas essas entidades médicas que lidam com os pacientes que não são só crianças e de um modo geral estamos sobrecarregados nos serviços emergenciais temos que atuar eu me comprometo a falar com o departamento científico principalmente de vigilância da criança e defesa da criança da sua segurança infantil e adolescente e também gostaria de perguntar provocar aqui um questionamento Selma e Flávia como estão os serviços no atendimento a criança e o adolescente são equipados adequadamente temos uma assistência pronta quando a criança chega lá estão disponíveis os medicamentos que são indispensáveis nesse momento como carvão ativado oxigênio viável e outros gostaria que vocês me colocassem nesse momento de questionamento pelo menos no hospital das clínicas é disponível carvão ativado e as medidas de uma forma geral de assistência elas são disponíveis só que muitas vezes a criança quando chega no hospital até porque ela foi para a unidade primária depois para o hospital de referência quando ela chega talvez já seja mais tardio então seria muito importante que as unidades básicas tivessem carvão ativado a indicação de fazer dentro de uma hora ela vai estar na rede é pouco provável que ela vai conseguir chegar no tempo viável no hospital eu realmente não sei dizer em relação à rede acho que é uma coisa que o pediatra tem que saber se eu estou atendendo o pediatra o clínico que está na unidade porque em qualquer momento pode chegar um paciente que realmente precisa desse cuidado imediato de uma forma geral até o procedimento de chegada na triagem ele precisa ser bem feito porque se o paciente pode chegar ólego sintomático e na triagem não for percebida que aquilo é uma indicação de absoluta urgência que seja priorizar o atendimento dele e colocar na frente então nós precisamos realmente ter um sistema organizado desde a triagem logo o atendimento mais imediato e ter os medicamentos o cavão ativado ele é barato e realmente ele costuma ser bem disponível em relação aos antídotos a maioria poucos são disponíveis a anicis de justixteína é um pouco mais fácil de encontrar e os antídotos não tem uma urgência tão grande ser feita no primeiro momento a anicis de justixteína pode ser feita dentro de oito horas então não é tão rigoroso do tempo e você pode mobilizar e pedir trocas entre o hospital isso não vem de muito problema agora o cavão ativado realmente deveria ser ter em todas as unidades de saúde vale para cada um profissional perguntar se na sua unidade no seu serviço de urgência esse cavão ativado está disponível porque realmente é um medicamento que tem que ser na unidade chegada do paciente é interessante essa provocação doutora Regina que eu falo que como eu e a doutora Maria Selma meio que dividimos o que cada uma falaria para tornar a discussão mais rica e eu fiquei muito em cima dessa parte epidemiológica estudando artigos vendo legislação e o carvão ativado em especial nós só temos apresentação manipulada doutora Maria Selma isso aí já é uma limitação nossa nós não temos se você for na farmácia a gente compraria a cápsula mas ele tem que ser e ele tem que ser em pó para ser diluído enfim para fazer o cálculo adequado de acordo com o peso e quanto aos antídotos a gente também sabe que nem sempre nós vamos utilizar mas eu na prática de quem está lá na UTI a gente percebe muito é exatamente isso é o paciente que às vezes ele não teria não precisaria chegar ao ponto de ir para a UTI porque a assistência de fato na emergência ela não foi adequada e às vezes às vezes a questão estrutural às vezes o colega espera uma mega estrutura né doutora Maria Selma a gente não precisa a gente precisa lembrar que na emergência a gente precisa de um acesso venoso adequado acesso venoso bom não precisa ser acesso central periférico às vezes é a grande receita de quem está às vezes até no interior e é esse suporte ABCDE eu acho que essa é a grande questão é aplicar o paus hoje dentro da pediatria eu acho que a sociedade goiana nessa última gestão eles têm conseguido promover uma educação continuada muito ativa acho que hoje os acessos pelas plataformas online nós não temos mais essa desculpa de não ter o acesso de não poder viajar enfim hoje hoje eu acho que a gente tem que tomar para a gente de fato essa responsabilidade e lembrar que o atendimento da emergência como a doutora Maria Selma colocou é o primordial nesse caso e tantos outros casos né a emergência por definição a gente sabe que as primeiras horas independente do que levou o paciente vai fazer a diferença é exatamente né todos os estudos mostram isso que são as primeiras horas que fazem a diferença então quando o paciente já chega lá na ponta lá na UTI às vezes a gente já perdeu aquele time aquela hora certa de fazer o que deveria ser feito então aí vira só medida de suporte às vezes maioria das vezes e eu acho que esse compromisso de nós que estamos nas unidades de atendimento na realidade do interior nem sempre nós temos o pediatra atendendo vai ser o clínico mas eu acho que a oportunidade de aprender e de tentar melhorar esse atendimento ela sempre vai existir independente que você tenha uma mega estrutura e promover sempre essa estabilidade eu acho que a grande questão nossa talvez a falha hoje que a gente perceba é a condução ali na emergência principalmente no interior às vezes a gente vê essas situações os colegas ficam ali desprovidos de um suporte de UTI e já a providência imediata não é dar o primeiro atendimento mas é a transferência do paciente para a Goiânia na maioria das vezes que é a nossa referência e a hora que a gente perde ali às vezes até por inocência o colega achar que chegar no grande centro que seria a Goiânia a nossa referência é que ele vai ter um atendimento adequado mas não esse atendimento imediato ali que seja na sua unidade de saúde a gente consegue sim fazer a diferença para o paciente isso é fato bem estamos já na parte final da nossa live vou passar a palavra então aos nossos três componentes dessa mesa agradecer pela presença e começando professora Maria Selma suas considerações sinais Maria Selma vou continuar no raciocínio da Flávia os meus cuidados o médico atento o médico que vai investigar que faz raciocínio clínico que foca na causa buscar a causa do que está acontecendo no paciente não no sintomático está vômito o remédio para o vômito está com isso o remédio para aquilo não qual que é o motivo da doença o que está acontecendo quais possibilidades quais diagnósticos diferenciais então o diagnóstico diferencial de intoxicação o diagnóstico diferencial de doença infecciosa qual o diagnóstico diferencial vem sinal de alerta principalmente vômitos criação do alento tem sinal de alerta não está bem não parece bem deixa a observação os procedimentos iniciais que é glicemia oximetria som fisiológico dentes epínicos os procedimentos iniciais oxigênio em todo lugar nós temos basta o médico realmente ficar muito atento e dedicado àquele paciente ter carinho para a observação ter carinho para o raciocínio clínico não ter urgência de prescrever e liberar urgência de observar de investigar de acreditar aquele momento que faz a diferença ser médico que não é uma pessoa que está só liberando e o segundo tópico que eu acho que é muito importante é que a mãe muitas vezes coloca em casa o que eu vou prescrever então na hora de prescrever para qualquer situação para gripe para resfriado para qualquer situação o que eu vou prescrever apenas o essencial o que está escrito nos livros os manuais nos artigos há uma grande prescrição de livros que a gente nunca leu em nenhum artigo em um protocolo em um guideline tem aquele nome lá por que ele é prescrito não faz parte da prescrição baseada em evidência então acho que nós podemos melhorar muito o cuidado para a assistência quando nós focamos na qualidade da nossa prescrição doutora Flávio suas considerações sinais por favor bom eu acho que a doutora Maria Selma conseguiu sucintamente fazer o resumo de tudo que a gente se propôs a falar aqui é aquela ideia independente que o tema seja intoxicação exógena mas toda e qualquer oportunidade que nós temos de nos dedicar a fazer o melhor pelo nosso paciente ali seja no postinho seja no OBS seja dentro de uma unidade de terapia intensiva nós nos propusemos a fazer isso essa é a nossa profissão então acho que a gente tem que de certa forma parar de usar a estrutura a deficiência da estrutura como uma barreira ali para que eu faça um atendimento mais adequado possível dentro do que eu tenho em termos de conhecimento técnico científico e dedicar acho que a nós eu acho que o grande a grande questão que nós devemos enfatizar é a dedicação a partir do momento que eu estou ali eu estou no meu plantão eu tenho que me dedicar de fato ao que o paciente exige de mim eu acho que esse é o primordial de tudo agradecer o convite a confiança e principalmente a iniciativa desse tipo de aula que é fundamental para a realidade que a gente vive principalmente a realidade em termos de Goiás que nós não temos outros polos de referência em pediatria acaba sendo em Goiânia então o treinamento para os colegas que estão em todos os locais isso realmente educação continuada eu acho que é o diferencial para qualquer melhoria de atendimento obrigada doutora Regina parece que agora a gente tinha um vídeo para apresentar e não está rodando o vídeo aqui Regina não podíamos fazer as suas considerações fique à vontade mas abre o seu áudio Regina desculpa então eu gostaria de aproveitar as considerações finais das colegas e lembrar que o elemento mais importante na emergência é o disponibilizado é o pediatra ele é o mais importante para cuidar da criança que ali está e se ele pensa ele pode fazer o diagnóstico nós temos que pensar mediante qualquer criança os riscos que ela corre e para essa campanha que a sociedade brasileira de pediatria faz com o programa pediatria para a família esse vídeo que eu tentei trazer que a Flávia já mencionou inclusive é para a gente usar como uma ferramenta no nosso consultório usamos as orientações que ali estão então eu vou pedir sem mais delongas já agradecendo a você Valdemar ao Cremego a todas as pessoas que aqui estão assistindo e principalmente as duas colegas expositores Maria Selma e Flávia o carinho que vocês dedicam a essas atividades de educação continuada um grande abraço e vamos assistir ao vídeo da sociedade essa é uma campanha da sociedade brasileira de pediatria um abraço no final de domingo Regina nós estamos com dificuldade no vídeo aqui o vídeo não está rodando o Marco Aurélio disse que ele estava passando bem pode ser depois o Marco Aurélio consegue a internet está rodando mas está travando está na internet aqui do CRM podemos Regina vamos fazer uma coisa no próximo domingo tem mais pediatria a gente poderia dar uma mexida nele e apresentar no próximo domingo pode ser? poderíamos está fechado o seu vídeo depois para de novo pode ser? pode ser? pode ser? eu agradeço mais uma vez o Marco Aurélio nosso técnico informática o Cremego o professor Paulo Vence presidente seus conselheiros a cidade goiana de pediatria doutora Marisa e as nossas palestrantes estão todas elegantes a doutora Regina que está toda elegante ali no fundo todo vegetariano vegetal né? então bom dia a todos vocês um bom domingo e um forte abraço até a próxima